Fala galera do Brandtime, tudo bom? Hoje em dia, na era da internet, todo mundo recebe toneladas de informações o tempo todo. O feed de notícias das redes sociais é atualizado a cada minuto. Novos vídeos são lançados diariamente e notícias por todo mundo se transformam em notificação no seu celular em poucos instantes. Parece que nessa onda de informações diárias, acabamos aprendendo a distinguir os fakes das verdades. Mas, será que realmente sabemos de tudo? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Continue assistindo! Nos dias atuais, ninguém mais fica surpreso com notificações corporais. Em qualquer estação de metrô de grandes cidades, você acabará se esbarrando com alguém que tenha tatuagens por todo o corpo, cabelos coloridos e vários piercings. Poucos anos atrás, um novo tipo de febre de modificação corporal se espalhou pelo mundo. E ela é muito parecida com um zíper na língua. Até porque o piercing comum já não chama mais a atenção de ninguém. Dá pra acreditar nisso? Claro que isso é falso. Embora, quando isso apareceu pela primeira vez na internet, muitos acabaram acreditando. De fato, a foto original é simplesmente uma língua bifurcada, também conhecida como tongue splitting. Esta é uma modificação bastante comum do corpo, que remonta à era maia e hoje é usada até mesmo em yoga para práticas de respiração. Apesar do fato de que esta foto foi realmente falsificada em algum editor de imagens, alguns especialistas dizem que, teoricamente, tal perfuração é possível. Mas claro que não exatamente como um zíper comum, pois os dentes do zíper desempenham uma função exclusivamente decorativa. Dê uma olhada nesta foto. À primeira vista, não há nada de incomum nisso, mas olhe com mais atenção. A posição desta pedra não está estranha? Sim, exatamente. Ela está entre duas rochas e literalmente pairando sobre o precipício. Você acha que isso é verdade ou mentira? Isso é de fato verdade, galera. E não um milagre do Photoshop. A rocha realmente existe e também é considerada a mais perigosa do mundo. Essa enorme rocha, chamada Kjeragbolten, está localizada na Noruega e atrai anualmente milhares de turistas. Sua altura, acima do nível do mar, chega a quase mil metros. De acordo com a teoria mais popular, um belo dia, uma pedra rolou e caiu no abismo. E aparentemente, ficou presa firmemente entre as duas rochas dos lados. Você sabia que existe um lugar no mundo onde a gravidade se comporta de maneira diferente do normal? Os carros sobem a colina sem a ajuda do motorista e o rio flui para cima? Você acha que isso é fake ou fato real? A resposta correta é ambas. De fato, em locais como este, como neste caso, na Armênia, não é a característica da gravidade que é responsável por tal fenômeno, mas a ilusão ótica usual. Na física, ela é chamada de antigravidade, ou colinas magnéticas, e é essencialmente uma ilusão de ótica. O fato é que nessas regiões, como regra geral, não há linha de horizonte marcada. Por causa disso, as pessoas têm a impressão de que as leis da gravidade estão literalmente de cabeça para baixo. E as pessoas realmente acreditam que era assim, até que em 1991, um turista meticuloso dos Estados Unidos levou um nível de construção e mostrou aos outros que a subida era, de fato, um declive tênue. Caso não acredite, então vá conferir por conta própria. Para isso, basta ter uma garrafa de água nas mãos. Aqui está outra imagem que faz você duvidar das leis da física. Claro que no mundo, há uma ampla variedade de objetos arquitetônicos insanos, mas isso aqui parece mais que alguém acabou exagerando no Photoshop. O que você acha? Isso é uma foto falsa ou real? Acredite ou não, essas imagens falam por si. Esse edifício realmente existe e fica em Praga, na República Tcheca. A propósito, eles chamam o prédio de Casa Dançante. E tudo isso porque, de acordo com a ideia dos arquitetos, este conjunto de dois edifícios adjacentes, ao estilo do desconstrutivismo, deveria ter personificado um casal dançando. O edifício comum representa o homem, enquanto que o diferente representa a mulher, com uma cintura fina e uma saia se balançando durante a dança. Mas acabou que os moradores deram a um conjunto arquitetônico um apelido um pouco menos romântico, chamando-o de Casa Embriagada. A propósito, este não é o único edifício deste tipo na Europa Oriental. Por exemplo, a Polônia também tem em sua própria Casa Torta. Bem, nesta foto, com certeza, é apenas alguns ovos de Páscoa jogados. Afinal, onde mais conseguir ovos pintados debaixo de uma árvore? Ou talvez seja um ninho de algum pássaro exótico? Estes são verdadeiros ovos azuis. Eles foram botados por um pássaro incomum chamado Tal, nativo na América do Sul. Sua aparência é muito comum e parece um pouco com o Peru que conhecemos. Mas os ovos que escondem sua prole podem levar os tons mais fantásticos de roxo a vermelho escuro. Muitos cientistas ainda não conseguiram encontrar a resposta para a pergunta por que a cor dos ovos dessas aves não mudou durante a evolução? Até porque uma cor tão heterogênea só serve para atrair a atenção dos predadores. Parece que apenas a natureza sabe a resposta para essa pergunta. Com certeza você já deve ter visto um camelo pelo menos uma vez na vida. Se não pessoalmente, então pelo menos em foto. Você já reparou nas costas dele? Como você acha que ele consegue aguentar essas enormes corcundas? Talvez porque o animal já nasce com essa corcunda? Ou não? O que você acha? É claro que os camelos têm uma coluna reta normal, como qualquer outro mamífero. A corcunda que ele tem não é um crescimento ósseo, mas um suprimento de comida em caso de seca ou fome. Muitas pessoas acreditam erroneamente que o líquido é armazenado lá. Mas isso não é bem assim. As protuberâncias são depósitos de gordura que, se necessário, podem se transformar em água e, além disso, proteger as costas do animal dos raios escaldantes do sol. O logotipo desenhado na embalagem dos pirulitos e doces da Chupa Chups é muito conhecido por todos desde a infância. Ele é inesquecível e você deve concordar que, para aquela época, os designers da empresa fizeram um ótimo trabalho. Talvez, quem sabe, eles até usaram os primeiros computadores no mundo para fazer essa estampa. Concorda ou não com isso? Não dá nem para acreditar, mas o logotipo dos pirulitos foi criado na década de 50, em apenas uma hora, em uma folha de papel comum. E não por alguém anônimo, mas pelo próprio Salvador Dali, o lendário artista surrealista. Há uma teoria de que ele foi inspirado pelas cores da bandeira espanhola enquanto fazia isso. Mas, para ser honesto, a versão original do logotipo ainda é um pouco diferente da moderna, embora não tenha sofrido mudanças tão drásticas. Todo mundo provavelmente já sabe, desde a infância, que criaturas misteriosas como morcegos são cegas e usam a ecolocalização para se orientar no espaço. Mas parece que esse vídeo não prova isso, né? Veja só como esses coitadinhos atingem todas as paredes ao redor deles. O que você acha? Os morcegos são ou não realmente cegos? Os morcegos, de fato, não são cegos. Algumas espécies têm uma visão melhor do que a de humanos. No entanto, eles têm a capacidade de alternar entre a ecolocalização e visão e usar um deles para orientação. Neste caso particular, os animais acabaram colidindo com obstáculos naturais, porque devido à sua superfície lisa, eles são um espelho acústico. Em outras palavras, elas refletem as ondas sonoras de alta frequência criadas pelos morcegos, desorientando-os no espaço. Todo mundo já deve saber como é um urso polar, mas parece que algo deu errado com esse ursinho aqui. Até porque o pelo dele ficou com um tom de verde muito forte. Isso parece que foi um experimento errado que alguém fez? Ou então esse bichinho realmente tem essa cor? Por mais estranho que pareça, diante de você está um urso polar de verdade com o seu próprio pelo verde. Descobriu-se que isso é realmente possível na natureza. Os biólogos explicam que isso é causado pelo estado da água em que o animal nada. O fato é que em alguns zoológicos, especialmente em países em climas quentes, a água nas piscinas começa a florescer. Por causa da purificação irregular desta água, a cor do pelo do urso pode ser tingido exatamente da mesma cor que as algas flutuando nela, ou seja, verde. Nas escolas, todos aprendem as cores usando o exemplo de coisas comestíveis. A laranja é da cor laranja, o pepino é verde, enquanto a banana é amarela. Mas espera aí, pela foto, parece que existe bananas de outras cores? Ou isso é Photoshop? Acontece que estas são bananas reais. Elas crescem predominantemente na América do Sul e Central, e suas propriedades não diferem muito das suas irmãs amarelas comuns. A principal diferença é a presença no fruto de beta-caroteno, que também tem um excesso em cenoura e abóbora. No entanto, note como sua consistência é mais delicada. É por isso que essas bananas nunca podem ser transportadas. Bem, isso aqui definitivamente é uma farsa. Parece mais com um tipo de doce mágico de Harry Potter, do que com uma espiga de milho. O que você acha? Acontece que isso também é verdade. Foi o agricultor americano Carl Burns que levou esse milho arco-íris para casa. A variedade resultante ele chamou de pérola de vidro. No entanto, na verdade, espigas de variedades incomuns foram cultivadas pelos índios muito antes disso. Na realidade, eles usavam as espigas mais pela arte aplicada do que pelo consumo. Esse milho não é recomendado para cozinhar, pois consiste quase inteiramente de amido sólido. No entanto, ainda é possível fazer, por exemplo, uma pipoca arco-íris. Isso seria um sucesso entre a molecada. E aí, galera? Quantos itens você conseguiu adivinhar? Deixe seu comentário abaixo do vídeo. E por hoje é tudo. Até a próxima. Tchau!